Olá, bom dia. Quinta-feira, 26 de janeiro. Eu sou Renata Corsini, o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer discutiu com o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, o repasse de verbas para o Estado. Vamos então ao vivo ao Palácio Planalto. A repórter Mara Knup traz os detalhes para a gente. Oi, Mara, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Bom, é isso mesmo, Renata. O assunto discutido entre Michel Temer e o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, foi o repasse de verbas para obras emergenciais no Estado. Colombo também pediu a ajuda federal para promover a segunda etapa do Fundo de Apoio aos Municípios. O governo de Santa Catarina quer repassar 700 milhões de reais para os 295 municípios. E hoje, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne daqui a pouco, às 10 horas, com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. À tarde, às 3 horas, Temer se reúne com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o governador do Rio, Luiz Fernando Pesão. Nas últimas semanas, o governo federal tem se reunido individualmente com os governadores de Estado para discutir acordos de cooperação financeira. Na terça-feira, por exemplo, o ministro Meirelles se reuniu com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, para definir aí um plano para o Estado. Após o encontro, o ministro disse que o acordo para o Rio Grande do Sul deverá ser anunciado em breve. Renata, volto com você. Obrigada, Mara, pelas suas informações. E olha, o governo divulga daqui a pouco os números do regime geral da Previdência Social. O balanço de 2016 do INSS vai ser apresentado pelo secretário Marcelo Caetano, da Previdência Social. Os números devem reforçar a necessidade de uma reforma na Previdência para o equilíbrio do sistema e das contas públicas. Uma proposta de emenda constitucional foi enviada ao Congresso pelo governo. Dados divulgados em dezembro mostram que o déficit no regime geral está em torno de 8% do PIB, que é a soma de riquezas do país. Se regras atuais forem mantidas, o valor atingiria 18% do PIB em 2060. E olha, quase 1 milhão e 800 mil candidatos já se inscreveram no Sisu, o Sistema de Seleção Unificada. Para este semestre, são oferecidas 238 mil vagas em 131 instituições públicas de educação superior de todo o país. O prazo de inscrição termina amanhã. A Milena tem só 16 anos, mas já pretende ingressar na faculdade em 2017. A moradora de Paranuá, no Distrito Federal, passou os últimos anos se dedicando à música e aos estudos. E nesta semana teve que tomar uma decisão que terá impacto em seu futuro profissional. A escolha do curso que vai fazer. Assim que abriu as inscrições no Sisu, na última terça-feira, a estudante escolheu o curso de serviço social na Universidade de Brasília como primeira opção. E logo na primeira prévia, uma boa notícia. Estava em primeiro lugar. Foi bem difícil escolher porque são muitos cursos que eu gostaria de fazer, mas depois eu decidi que o primeiro curso que eu quero fazer é serviço social mesmo. E eu também fiquei em dúvida no lugar porque eu tenho família em Salvador e tudo mais. Eu pensei em fazer lá, mas eu vou tentar aqui para a UNB mesmo. As inscrições do Sisu são exclusivamente pela internet. No site, os candidatos podem consultar as vagas disponíveis, pesquisar as instituições e os cursos existentes. É preciso informar o número de inscrição e a senha usados no Enem de 2016. Os alunos podem selecionar dois cursos em diferentes instituições. O estudante pode monitorar pelo site se a nota dele é suficiente para entrar no curso desejado. Se estiver abaixo da nota de corte, o candidato pode mudar a opção de curso ou de instituição de ensino. Escolher a futura profissão em meio a tantas possibilidades não é uma tarefa fácil. Este professor de uma rede de curso preparatório de Brasília recomenda que o candidato monitore as vagas até o encerramento das inscrições. E também está observando todo dia nas atualizações se ele continua dentro dos classificados. Uma vez que se outros candidatos se inscreverem com a nota superior e ele for retirado do limite do número de vagas, ele pode pleitear outra instituição, ele pode pleitear outro curso, inclusive. Então está observando isso até a data do fechamento, o horário de fechamento, que ele aumenta as chances dele de ingressar no ensino superior. Lembrando que as inscrições do Sisu são pela internet, no site sisu.mec.gov.br e podem ser feitas até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira, 27 de janeiro. E quem está atrás de uma vaga no ensino superior pode optar também pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em universidades particulares. As inscrições começam na próxima semana, dia 31 de janeiro, e vão até o dia 3 de fevereiro. Para se inscrever, basta acessar siteprouni.mec.gov.br Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.